E vimos como uma professora de física pode construir um portal que hoje tem um milhão de visitas. Nós vamos organizar agora este período antes do almoço, da seguinte maneira ou depois da seguinte maneira. Eu primeiro te digo perguntas agora, de uma ou duas perguntas, se quiserem, por favor da Tereza. Depois ia pedir, ia-vos fazer a nossa apresentação prevista na Rede Educais Escolares. E depois voltávamos a isto enquanto os primeiros 50 saem. Eu creio que é a melhor maneira para não termos uma fila de vista, ou seja, muito longa lá fora, é poderos prolongar-se de intensidade aqui. Portanto, eu quero perguntar-me se há alguém que quer dar a primeira pergunta, ou talvez a segunda, que já ontem tivemos o problema de começar por segunda, de ligar a primeira. Ficamos todos a pensar no álbum ou sujeito. Está lá bem alto, mas acho que vai ser preciso que venha. Eu quero que, mas já quero dar os parabéns pela parte, e não quero que veja esta minha pergunta como uma provocação, nem como qualquer coisa rude da minha parte em relação ao... Não estou a proibir das provocações, muito menos de geálogos. Há uma curiosidade que eu tenho, que é a seguinte. Tenho noção da estatística do seu sucesso escolar através desta aplicação, isto é, como é que era a reação dos seus alunos antes de ter esta quantidade de trabalho disponível para eles, e hoje em dia, qual é o sucesso escolar, isto é, numa distribuição normal de Gauss, em relação às notas, em relação às classificações dos seus alunos, como é que se distribui? Nota que há uma subida nítida e clara do sucesso escolar em relação ao trabalho que desenvolveu, é só isso. Não veja isto como uma provocação da minha parte. Muito obrigado. É um fenômeno que encontramos sempre com os alunos. Ao final, os que mais uso fazem deste material são os que menos necessidade têm disso. Não sei se... supongo que vosotros habréis detectado o mesmo. E que... Ha cambiado a percepção dos alunos? Eu acho que sim, que geralmente é verdade o que digo, que os alunos, os que mais o utilizam, são os que o melhor nível têm já de entrada, pero eu acho que há uma zona gris de alunos, que se podes chegar a eles, talvez, com uma animação, com algo mais aplicado, essas pessoas vão despertar um interesse por a matéria que talvez antes não tinham. Não he detectado uma melhora impressionante do nível dos meus alunos, não. Mas é que isso é quase, eu acho, uma espécie de milagro. Mas sim que eu noto que os que estudiam muito, o utilizam muito, e depois há uma zona gris de gente que sim me disse que lhe havia servido para que lhe gostasse mais a física. Me gosto também de ter este portal que, ao final, tens muitos alunos de qualquer parte do mundo, porque às vezes me escrevem correos estudiantes de México, de Colombia, perguntando-me dúdas ou diciéndome que han utilizado o meu portal. E nesse sentido, é uma maneira de chegar a muita mais gente, a um público muito mais amplo. Espero que isto tenha respondido a tua pergunta. Muito obrigado, doutora Teresa Mário. Eu queria, então, que fizéssemos aqui a pequena pausa, porque convidava a doutora Teresa Mário que ia sentar-se nos minutos. É que vai dar um saludo, para que eles que tiram mais partido das atribuações. Algo mais acessamento do aluno, dá-me a aula em que os professores estivessem a acompanhar os alunos, e os alunos estavam a manipular estas animações. Sim, sim, quando utilizo as animações em classe, todos os alunos têm acesso a elas. Mas depois, por exemplo, eu tenho a minha asignatura, como dizei antes, virtualizada em Moodle, e algumas das animações estão diretamente enlazadas desde aí. Então, há uma parte de trabalho dos alunos que fazem eles, em sua casa, e é aí que tenho a percepção de que os mellores são os que mais me utilizam. Mas se as utilizo em classe, claro, aí não ven todos. Sim, sim, e o que eu disse antes também, há alunos que, nesta zona gris, me dão que, efectivamente, graças às animações, podiam entender conceitos que, de outra maneira, não haviam entendido. Ou seja, que é útil nesse sentido. Depois, o que me perguntava das notas, se notaram que são melhores, é que é muito difícil, depois, de valorar, porque para fazer um experimento sério, neste sentido, tendría que fazer dentro da minha classe, dois grupos. Um grupo de controle que não utilizará as animações, e outro grupo que sim utilizará as animações para ter um experimento significativo. E isso nunca o fiz, porque... se já estão feitas as animações, não me parece bem colocá-las à disposição de um grupo de alunos e não à disposição de nós outros. Então, um estudo de se han melhorado as notas, não, não o fiz nunca. Mas, vamos, sim que resulta interessante... Porque é o que eu disse antes, a física tem muitos conceitos que são muito abstractos, e muitas vezes verlo dinámicamente permite ver algo que, de outra maneira, não é fácil ver. E, nesse sentido, sim, todos me dizem que eles gostam muito. Sim, sim, sim. A esquema de avaliação de usuários, de usuários, de usuários, de usuários, de estudantes. Once eles usam isso, por que não você perguntar para eles, por que não me digam a opinião sobre isso? Have you learned better by using this flash animation, by this text, or so-so, or do you think that it's not visible at all? I mean, from this you get some feedback, direct feedback, which is a different kind of evaluation of the field. Yeah, we get feedback because we've carried out some interviews with the students and quizzes and they tell us that the animations are really good for them and they contribute to understand the physical concepts. But we haven't carried out a serious study about the effectiveness of the grades. But sometimes, yes, we administer some tests to know their opinion and it's, in general, very positive. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. My question is, 150 pages, more than a million visitors, many animations in the area of the physical. How is the future? Are we going to start thinking about physics? Physics, biology... It's a process, right? After physics, I would expect physics. It's a little bit that I saw. Thermodynamic. Is it the future of the page? Thank you. Lisa. intellectually... Normally, the page is not in, eh, we're quite new at all. And we always have the physical. It's a topic of the mitigate. We have completed, of the beginning, we have published online the website. We have included more topics, more animations, more everybody. We have shifted. Física, temos colocado apartados novos. O que estou fazendo agora é o que eu disse ao final da minha apresentação. Eu acho que o futuro vai mais por o tema dos dispositivos móveis. E agora estou aprendendo porque ainda não sei. É como com as animações em Flash. Ayer no workshop comentava a seus companheiros que antes não sabia fazer nada disso. Então, leva um tempo aprender. E agora estou aprendendo para tratar de adaptar estas animações para que funcionen em dispositivos móveis. Tipo um iPad ou tabletas da Galaxy ou móveis. Cosas assim. Porque eu acho que cada vez mais o usuário final é um usuário de tableta não de ordenador. Então, eu acho que esse é o futuro. As coisas vão ir por aí. E estou aprendendo. Así que estaré um tempo até que consiga sacar os resultados. porque leva um tempo a aprender a programar todas estas coisas. Mas, vamos, minha especialidade é a física e é isso que eu acho que posso aportar. Eu tenho um pequeno question related a sua resposta. E eu acho que muitas pessoas aqui, muitas pessoas aqui, vão estar considerando que, muitas pessoas usam flash, então, essa pergunta é para o menos. O valor de aprendizagem flash, agora, teoria de programas, é visível para o que não tem a teacher em casa. So, the question is, what do you suggest to teachers? Is the time invest in learning flash worth it? I mean, does it compete you with your other duties as a teacher, researcher, in physics? Or do you think that it's something that you can do in a certain period and then explore and take advantage of for a long time? I mean, I'm asking whether you should say this to everybody here to learn flash or leave it to the experts and propagate the learning objects to the other people? I think that learning it is well worth it, but if you are asking me specifically about flash, the language programming, I'm not so sure about that. Because maybe you know, I'm sure you know that, with the tablets, there's a problem that flash doesn't work on tablets. So, if you learn flash, to know that it's just for PCs, not for tablets. So, the learning curve is worth it, if you are intending to work with PCs in general, but if your intention is to carry out applications that work in tablets, it's not the best language I would choose nowadays. Well, my question in general is whether you think now, learning the language for tablets, the language will last for five years or so, what is your experience and work? How do you see that? This is technology and life. Technology evolves very quickly and we have to adapt. There is another question there. I'm just saying on the fact that, for instance, I teach biology and geology but it's impossible to teach biology and geology without using many concepts of physics. So, my question is, I don't know your website, my question is, do you have problems, physics problems involving other subjects like geology or biology that we could use or develop in our classroom and our students? Yes, it's impossible because, as you know, sometimes it's really difficult for a complex system like a biological system to understand in terms of the basic laws of physics. So, for example, in thermodynamics, yes, I try to make some examples related to biology because I work in a forestry school, so sometimes the students are more interested if I choose this kind of example. But sometimes the physical explanation of a biological phenomenon is so complex that I don't know if it's a good idea to present a too difficult situation for them because maybe this fact would discourage them to study physics. But, when possible, yes, I try to do that. Thank you. Okay. E acontece uma pequena questão, eventualmente alguns de nós não sabem que o conservador vai ser descontinuado, daí que produzir objetos claros, que não seja propriamente conselhado. Todos os problemas gostariam de colaborar por uma tecnologia que é semelhante o futuro, que é a coordenação para objetos claros. Isso sendo vida cada vez mais acessível a todos os estudantes, e não só, a todo o público que está chegado, professores, centros, não presentes, o que é que vou? Finalmente estar neste momento a investir em tecnologias, que sempre tem um fim já que eu vou gravar, que eu só quero, já o que eu vou gravar, não vale a pena. Portanto, aí o alerta apenas. Vale a pena o investimento sempre em tecnologias de seguro. Todas as outras tecnologias, por muito bom sucesso, é bom que eu vou gravar em tecnologias. Ok? Obrigado. 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 a Dra. Dra. Teresa Martins, por ter vindo até Lisboa, por estar aqui conosco nestes dois dias, e nos trazer este exemplo, este grande exemplo de boa prática de um professor, que se desesperizou a subir a barreira, a curva de aprendizagem de um instrumento, que durá a ser outro no futuro, para servir melhor os seus alunos e servir e partilhar esses resultados com toda a comunidade. Muito obrigado. Aplausos